Então, pode ficar onde você quiser, liberdade de escolha de cadeiras e sofás. E para entrevistar o Sérgio, arrancar dele todos os detalhes sórdidos sobre todas as coisas da vida dele, Bob Volheim vem para cá, estava aqui no palco, o nosso co-curador de mídias sociais. Bem-vindo, Bob. Obrigado, Bia. Deixa eu começar esse nosso bate-papo aqui, deixando absolutamente claro que o atraso não tem nada a ver com o Sérgio Valente, tem tudo a ver comigo. O Baiano é atrasado, então é legal ele. O Baiano já leva a fama que é atrasado, nesse caso não foi isso, fui eu, que sou gaúcho, pontual, filho de alemão, deveria ter, né? E o Google Docs me traiu, eu fiquei atrasado. Então, vamos deixar isso bem claro aqui entre nós. Vamos lá, Sérgio. Nós vamos falar de convergência. E quando a gente te fez esse convite, você estava fazendo convergência num outro lugar, e aí me parece que você resolveu virar a convergência em pessoa, é isso? Conta pra gente, rapidamente, só pra gente situar, a tua história de engenheiro que construiu o prédio na Bahia, virou publicitário, e agora está indo pra Rede Globo. Só dá uma apanhada pra gente ter um pouquinho de contexto, antes de a gente começar a te fazer as perguntas. Bom, eu, na realidade eu dei uma sorte na vida, porque, por uma série de circunstâncias... Várias, né? Me dá bem, né? Como diz minha filha, papai, você é muito sortudo. Eu comecei muito cedo. E o fato de ter começado muito cedo, por uma série de circunstâncias, eu pulei um ano, eu acabei fazendo vestibular com 15 para 16 anos, pela primeira vez. E aí eu tive, assim, desse jeito, pelo fato de ter começado muito cedo, eu acabei tendo a possibilidade de ter várias experiências diferentes. A primeira dela foi com engenharia. Na época eu era um duro danado. Assim, minha família era a parte pobre da família. Mas você é um cara, estou te interrompendo já, mas você é um comunicador nato, certo? Assim, pessoalmente, inclusive. Não estou falando de propaganda, estou falando de você. Da onde surgiu essa engenharia? Você gostava de número, fazer conta? Eu sempre gostei. Ou foi um acidente? Não, porque na realidade é o seguinte, eu gostava muito de número e queria ganhar dinheiro. Então, a única possibilidade que tinha na Bahia naquela época, eu ia ser engenheiro, ia ser médico, ou ia ser advogado. Eu achava que ser advogado era muito chato. Porque na realidade, aquele negócio de advogado de filme, que fica lá defendendo o caos, é uma coisa muito de filme. O lado de medicina eu não queria. Eu tinha muito médico na família, eu sabia como é que era o barato, que na realidade era virar noite em plantão. Eu achava que aquilo não tinha a menor graça. Engenharia era uma possibilidade. E engenharia me permitiu uma coisa que eu gostava muito. Porque como a obra tem hora para terminar... Tinha prazo. Tem prazo. Não, e tem hora para terminar no dia. Ah, tá. Se você não... A obra, pelo menos naquela época, a obra não emendava a noite adentro. Então, eu tinha a possibilidade de noite fazer uma outra coisa que eu gostava muito, que era a música. Tá. Então, desde sempre, desde a época de engenharia, eu sempre cantava nos barzinhos de Salvador. Eu fazia música. Então, a porrada desse... Tem alguma coisa disso no YouTube? Assim, Sérgio Valente, alguém já botou isso no YouTube? Sérgio Valente cantando num barzinho de Salvador? Não, não tem. Não, acho que o pessoal não me filmava naquela época, não. Não sei, agora que a gente deu a ideia aqui em público, talvez alguém... Não, mas hoje eu não canto mais nos barzinhos. Acho que naquela época não, mas tinha um barzinho lá em Salvador, que era um barzinho muito frequentado pela inteligência baiana, o pessoal, os pensadores, que chamava Lefe Acre. E era super bacana o Lefe Acre, porque segunda-feira cantava eu, terça-feira cantava Daniela Mercury, quarta-feira cantava Luiz Caldas, quinta-feira cantava Jerônimo, sexta-feira... Pô, a gente ganhou um publicitário, mas perdeu talvez um grande artista, é isso? Eu acho que ele perdeu um artista medíocre, só. No fundo, a música acabou me levando para a propaganda. Para a criação. Bom, e aí, vamos só continuar, eu te interrompi, mas... A música era uma possibilidade... Você começou a trabalhar com engenharia, se formou... Eu trabalhei com engenharia, fiz um prédio, está em pé, você falou... Está em pé, são dois prédios, um amigo meu comprou apartamento lá, morou lá durante um tempo, Daniela, morou lá durante um tempo nesse prédio, chamava Pedra de Brotas. E aí, de repente... Na realidade, eu conheço Nizam há muito tempo, Nizam Guanais há muito tempo, desde que eu tinha 14 anos de idade. Deu uma amizade muito longa. E eu achava bárbaro o que ele fazia. Tá. Eu achava que lidar com comunicação era... Ele já estava em São Paulo nessa época? Não, na época ele ainda estava na Bahia. Estava na Bahia. A gente fazia muita música junto. Porque tem o outro lado também, né? Nizam também faz... Também tocou em Barzinho? Não. Não, não, tocar em Barzinho não, mas que ele faz música e faz música muito bem. Ah, é? Letra. Faz letra, faz música. Tem música nossa que hoje ainda é cantada na Bahia. Então, uma música que é o hino do Carnaval da Bahia é eu e Nizam. Nossa, que bacana. Aquela doar que bom você chegou. Bem-vindo a Salvador. Quem conhece o Carnaval da Bahia conhece essa música. E essa música é o hino do Carnaval da Bahia e foi uma música feita por mim e pro Nizam há 30 anos atrás. Então, eu conhecia muito ele. Por fato de conhecer ele, eu conhecia a propaganda. Eu descobri esse universo de criatividade. Esse universo de criatividade aplicado a business. Eu não acho que a gente é criativo. Eu acho que nós somos criativos aplicados a business. O nosso trabalho não é criar. Quem tem o trabalho de criar é Caetano Veloso, é Romero Brito. Esses caras são criadores. Porque eles vivem na essência da sua criação. Nós somos criatividade aplicada. Nós somos como utilizar as ferramentas que existem para você seduzir e passar valores de marca para a cabeça do consumidor. Eu acho que talvez pelo fato de sempre pensar, sempre ter entendido a comunicação dessa forma, eu nunca entendi a separação que o pessoal fazia de mundo digital para mundo offline. Porque para mim isso é só ferramenta. É a mesma coisa. Nunca foi diferente. Eu nunca consegui entender diferente. Na realidade, tem uma música de Milton Nascimento que eu adoro, que é todo artista tem que ir onde o povo está. Eu acho que a comunicação tem que ir onde o povo está. Se as pessoas estão gamers, a comunicação tem que ser gamer. Se as pessoas estão sociais, a comunicação tem que ser social. Se as pessoas estão analógicas e jornal, a comunicação tem que ser analógica e jornal. Eu acho que nós vamos viver agora, nos próximos anos, eu não sei quanto tempo vai demorar para isso acontecer. Mas eu percebo nitidamente isso como tendência. De que as pessoas vão ter uma devoção à privacidade. Porque a gente foi exageradamente para a não privacidade. Porque foi exatamente o contrário. O mundo é feito de sístole e diástole. Ele tem um movimento diastólico e depois ele tem um movimento diastólico. Ele experimenta a exposição plena, que é o que acontece hoje. Você posta, você chega no lugar, você quer dizer para todo mundo onde você está, você quer dizer para todo mundo o que você pensa. Se você não disse, parece que você nem foi lá. Se você não disse, você não existe. Você nem foi lá. Se ninguém twittar que você está aqui, você não teve aqui. Não, o Google não existe. Se você não está no Google, você não existe. Se você não está nas redes sociais, você não existe. E isso é um equívoco social. Porque no fundo, essa hiperexposição, ela vai naturalmente acabar levando o mundo como tendência a uma devoção à privacidade. E aí nessa devoção de privacidade, como as marcas se comunicam? Ou seja, no fundo, você não tem que olhar para a ferramenta. Se você olha para a ferramenta, você emburrece. Uma vez eu falei isso, uma vez me convidaram para poder... Eu não lembro qual foi o evento, mas era alguma coisa do mundo digital, de mundo digital. Eu falei assim, se eu não acredito em agência digital... Foi o nosso Social Media Week. Ah, foi o Social Media Week. E depois nós fizemos um segundo debate, que era o Sérgio Valente tem razão. Esse era o título do debate, lembra? Não era o seguinte, você estava viajando. Mas, gente, como eu tomei porrada quando eu falei aquilo. E no fundo, é isso, gente. Isso aqui é um evento analógico ou um evento digital? Para que diabos vocês estão aqui nessas cadeiras, se vocês poderiam estar me assistindo, ou assistindo tudo isso digital? É porque existe uma necessidade de interface de comunicação que é diferente. E as marcas precisam entender todas essas possibilidades de ferramenta, e se valer delas. Para mim é tão simples quanto isso. E isso é que eu descobri lá atrás, fazendo engenharia. E aí foi o Nizam que te botou na publicidade na Bahia, é isso? Eu acho que, na realidade, o exemplo de Nizam me colocou na publicidade na Bahia. Mais do que Nizam. 12 anos, 15 anos de uma carreira de enorme sucesso, é isso? 15 anos, deu? Não, mais que isso. Mais que isso? Mais que isso. Mais que isso. Foi... São 12 de Dem9? Olha, de São Paulo, são 20 anos. 20 anos? São 20 anos de São Paulo. Lá na Bahia teve 6 anos. De publicidade, já. De publicidade. Então são 25 anos, vamos dizer, 25 anos de publicidade. 25 anos de uma carreira extremamente bem sucedida, com o próprio Nizam. Começou não com ele, mas logo depois virou pro público. É que, na realidade, talvez a parte... Nizam é muito baiano, então eu também sou muito baiano. Então, dois baianos juntos viram um trio elétrico. E eu acho que o fato da gente ser muito expansivo, parece que minha vida só existe nesse período. Não, mas teve... Teve até... O grande cara que abriu a porta de São Paulo pra mim foi o Jacques Leucovix. Que é... Eu agradeço pra caramba ele. Não o fato dele ter aberto a porta de propaganda pra mim, mas o fato dele ter aberto a porta de São Paulo pra mim. Um mentor pra você, assim. Ele foi uma chave. Ele foi uma chave. E foi muito legal ter trabalhado com o Jacques, porque eu pude ter contato com um outro raciocínio de propaganda. Um outro jeito de pensar propaganda, de um cara absolutamente bem sucedido, que fez coisas antológicas na propaganda brasileira. E ter trabalhado com ele me deu essa visão. Eu dei muita sorte. Minha filha é... Tem razão. Ela tem razão. Eu fui muito sortudo. E essa última sorte agora, da Rede Globo, conta pra gente o que é isso. Eu sei que você não pode falar muito ainda, não começou, mas... O que que aconteceu com você, sabe? Na realidade, eu sou um grande desempregado agora. Porque eu já saí da DM9. Hoje é meu último dia na DM9. Dia 31. E eu não comecei na Globo ainda, né? Então, eu sou um ilustre desempregado. Eu acho que lá, o que tem, é uma grande oportunidade. Eu não sei nada. Eu não entendo nada de televisão. Eu falei isso no dia que eles me apresentaram lá. Eu não entendo nada de televisão. Eu vou fazer muita cagada. Eu vou falar muita merda. Eu vou dizer um monte de coisa que não tem o menor sentido. Que não tem a menor lógica. E talvez isso tenha sido a grande sabedoria deles de terem me pego. Exatamente um cara que vai falar um monte de merda. Um cara que vai falar um monte de coisa que... Que não é normal se falar dentro do universo de televisão. Porque eu venho do universo de comunicação. Mas também televisão é comunicação. É a mesma coisa. Falta no mesmo ponto. Não importa a ferramenta. Não importa a ferramenta. O que importa é como você utiliza a ferramenta para você poder construir alguma coisa. Eu acho que é essa a oportunidade que eu vou ter. Só que o bárbaro é que o que a gente vai fazer lá, vocês vão ver. Na casa de vocês. E não vai ser num break. Vai ser na vida de vocês. A possibilidade de fazer um negócio que influencia a camisa que você usa. O corte do seu cabelo. Se você usa um determinado óculos ou outro. Se você usa uma determinada calça ou outra. Cara, isso é genial. Foi para isso que eu fiz. Foi isso que eu quis fazer a minha vida inteira. Agora deixa eu te provocar um pouco. Eu concordo com você que não tem que ter agência de mídia digital, digital. E que o meio não é o que faz a coisa, sim. A mensagem, a criação. A gente vive um momento anti-Macluhan. O Macluhan dizia que o meio é a mídia. O meio é a mensagem. O meio é a mensagem. Acho que tudo é tudo, cara. Você precisa olhar esse todo e dizer assim, como que eu vou mexer todos esses ingredientes? Agora, tem alguns elementos. Vamos, não vamos exacerbar o valor do meio, mas vamos pegar algumas características do meio digital, certo? Que é interatividade, associabilidade, o share, o sentido de dividir as coisas. O que é meio digital? Tudo. Tudo. Internet. Não, mas vamos pensar. Você pode ir na internet. Vamos pegar genericamente. Você pode sharear coisas. Você pode produzir conteúdo. Você pode dividir conteúdo. Você pode, você tem a sua própria audiência. Tudo isso sem nenhum dinheiro. E você recebe interatividade o tempo inteiro. E cede e recebe interatividade o tempo inteiro, certo? Vamos comparar com a TV. Por uma questão física, uma boa parte dessas coisas não acontece. A produção é centralizada. O canal vem de lá para cá. A volta existe, mas é muito menos. É uma participação que até usa a própria internet, etc, etc. Tanto que isso no mundo inteiro e no Brasil também as audiências de TV vem caindo porque não é questão de ser pior ou melhor, concordo com você, mas que ela não consegue atender algumas coisas que o ser humano gosta, que são essas coisas sociais, de conversa, de produzir conteúdo. Eu não tenho protocolo nenhum para poder falar, mesmo porque... Não, bate papo aqui, filosófico. Não estamos falando da tua empresa. Não estamos falando de Globo. Não, não, não. Falando de Globo. Filosoficamente, o que é que eu acredito? Eu acredito que nós vivemos um mundo convergente. Se nós vivemos um mundo convergente onde a grande demanda da sociedade é a interatividade, esta demanda rege qualquer relação social. Então, revista tem que ter isso. Tem que ter isso. Carro tem que ter isso. Tênis tem que ter isso. Calça tem que ter isso. Evento. Evento tem que ter isso. Televisão tem que ter isso. Rádio tem que ter isso. Mas aí que está o desafio, certo? Mas eu acho que esse desafio está colocado para a indústria de tênis. Tênis tem que ser interativo. O Nike Air é um bom exemplo de como... O Nike Air é um exemplo. Como resolveu isso aí? Eu acho um exemplo pequeno da potencialidade. Você imagina o seguinte. Eu acho que... O que é a internet? Ninguém pergunta o que é que é ar. Ninguém pergunta o que é ar. Porque ar é uma coisa inerente do ser humano. Se você não respirar, você morre. Então, você não fica pensando no ar. Você simplesmente respira. Para mim, a internet é a mesma coisa. Então, eu não fico pensando na internet. Porque eu acho que você fica pensando na internet é que nem você ficar pensando no ar. E a televisão é o quê? É o micro-ondas? A televisão é ferramenta. É uma ferramenta de comunicação. Uma ferramenta de conexão do conteúdo com o ser humano. Porque quando você pensa a ferramenta... Vamos comparar a televisão. Uma televisão genérica, não a rede global. Uma televisão genérica e o YouTube. O que passa ali é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É vídeo. Não é a mesma coisa. Não, não é. Não é. Até se na realidade... Se você olha assim... Ah, é vídeo. É. São pessoas em movimento. Ou coisas ou fases. Coisas em movimento. Mas não é. Eu acho que a relação da pessoa com o YouTube... A relação do ser humano com o YouTube... É completamente diferente do que a relação da pessoa com uma televisão. Concordo. Pior ou melhor? Diferente ou diferente? Não, é diferente. Ela não é melhor ou pior. Ela é diferente. Primeiro que é o seguinte... Assistir coisa no YouTube, por mais qualidade que tenha, é um saco. Porque ela não tem qualidade. Se você explode aquela imagem do YouTube numa TV de 60 polegadas, digital LCD, a imagem fica serrilhada e você não tem conforto visual de assistir. Ele não é feito para isso. Certo. Ou seja, o conteúdo que é criado e disponibilizado e acessado e acessível dentro do YouTube tem que respeitar a característica do meio. Outro dia eu estava conversando com um cara e o cara dizendo assim, ah, porque o futuro da televisão é no laptop. Desculpe, mas eu acho uma cagada essa previsão de futuro. Aliás, eu acho uma cagada qualquer previsão de futuro. Ninguém aqui tem taromancia. Isso é chute. Eu acho que vai existir a forma de você acessar o laptop, acessar o conteúdo no laptop, acessar o conteúdo no mobile. Olha só, gente. Tem coisa mais irritante do que assistir futebol nesse negociozinho? Numa telinha desse tamanho, quem é apaixonado pelo Corinthians, pelo Palmeiras, pelo Santos, pelo São Paulo, vai assistir um jogo nisso aqui, vai se matar. Ou seja, a função de você assistir alguma coisa nisso aqui é de você não perder a oportunidade. Se você estiver no metrô, sei lá. Se você estiver no metrô. Então, se você estiver no metrô, você não está concorrendo comigo na televisão. Certo. Então, na realidade... Abre das multitelas, é isso? Ou seja, os provedores de conteúdo no mundo inteiro, eles têm que entender essas multiscreens, essas multiscreens, mais do que as multiscreens, essas multipossibilidades de uso do conteúdo, de acesso ao conteúdo, e criar ferramentas de conexão com o consumidor, com o telespectador, adequada ao device. Perfeito. Mas a centralização da produção continua existindo, certo? Mas a centralização... Não, também não concordo, não. Eu acho que... Disney é um puta gerador de conteúdo. Não sei se MDM é um puta gerador de conteúdo, Endemol é um puta gerador de conteúdo. O mundo é repleto, então ela não é tão centralizada. Você compara o YouTube com todas as televisões do mundo, nossa, a variedade é exponencialmente maior, né? Mas é que eu não comparo o YouTube com todas as televisões do mundo. Mas o consumidor está no seu tempo limitado. Eu tenho uma profunda dúvida se o consumidor coloca tudo na mesma esfera. Eu não sei se você nem pensa a respeito, mas... Exatamente. Então, na realidade, qual é o uso dele? Se ele acabou de ir na cozinha da casa dele, fez um prato gostoso de jantar e vai sentar na sala, comendo com o prato no colo, para assistir televisão, você acha que ele vai clicar um enter no computador? Ele vai, primeiro, tirar uma foto, botar no Instagram, para mostrar o prato. E em Nova York já não pode mais. Senão, aquele prato não existe. Em Nova York já não pode mais. No restaurante, não, né? Restaurantes em Nova York não podem mais postar fotos. Então, a hora que ele pegou o negócio e já tirou uma foto, ele já... Cara, então, no fundo, o que é que vai acontecer? O que é que pode ser uma jornada do consumidor? Ele foi, pegou o prato dele, sentou na sala, ligou o iPhone dele e disse assim, ah, que bacana, isso está bombando agora. Eu quero ter uma postura passiva frente à televisão. Eu ligo a televisão, porque... Volta na questão, volta na questão. Qual é a próxima grande onda? Eu acredito na próxima onda da privacidade. E dentro da próxima onda da privacidade, será que as pessoas não vão querer ter uma postura mais passiva? Ele disse assim, meu, chega de pedir minha opinião. Não pede mais minha opinião, eu não quero dizer o que eu quero assistir. Me diz alguma coisa bacana. Eu acho que nós vamos entrar na era da curadoria. Onde a curadoria vai ser fundamental. Porque tem que prestar atenção no movimento social. Que é a explosão, o excesso de conteúdo e aí... Hoje é um saco. Hoje é um saco o excesso de conteúdo. É um porre. Você não sabe mais onde está a verdade. Você não sabe mais onde está o assunto. Você não vai ter curadoria feita para o robozinho? Que ele já consegue botar o que é relevante. O YouTube já faz isso, na verdade. Não, não, não. Porque o tempo inteiro você é regido pela maioria. O robozinho, ele te rege a maioria ou te rege o seu hábito. Mas eu quero... Por exemplo, eu acho bárbara ouvir a opinião de Zé Will, que é sobre cinema. Eu não quero a opinião do robozinho. Eu não quero saber o que é que eu gosto. Eu quero saber o que ele gosta. Porque o que ele gosta pode determinar o que eu gosto. Pode fazer com que evolua ou desenvolva o que eu gosto. O que eu estou dizendo é que eu não estou defendendo A ou B. Eu estou defendendo A e B. Eu acho que o mundo é plural. O mundo é multi-plataforma. O mundo é multi-screen. O mundo é multi-conteúdo. O mundo é assim. O que é que precisa ter? Precisa entender que tudo... Quando eu falava muito na agência, e quando eu espero falar muito agora, na Casa Nova, sobre convergência, eu dizia que na realidade é convergir para a vontade do consumidor. É convergir para a vontade do ser humano. Nós todos estamos a serviço da vontade do ser humano. Nós aqui nessa palestra, se vocês se levantarem da cadeira, significa que nós dois estamos sendo chatos. E se nós continuarmos sendo chatos, todo mundo levanta. Porque não tem super bunda é prendendo a bunda de vocês na cadeira. Da mesma forma que não tem super bunda é prendendo o dedo do cara num controle remoto. Então você tem que seduzir. Você tem que o tempo inteiro atrair. E eu me pergunto de que forma você atrai? De muitas formas diferentes. Eu conheço um monte de gente que está de saco cheio desse negócio de para de me pedir a minha opinião. Eu já percebo isso como tendência. Agora, quanto tempo vai durar isso? Eu vi que você não gosta muito de ficar falando das tendências, né? Porque você desconfia ou fica com medo da porra não acontecer depois. Sérgio Valente falou que tinha uma tendência. Eu não tenho grilo não. Mesmo porque tendência não significa... Eu sou contra a futurologia. O nego dizia assim, ah, vai acontecer isso. Tendência é possibilidade. Eu adoro o mundo das possibilidades. Eu adoro o mundo das possibilidades. Eu acho que existe uma possibilidade concreta de privacidade. Perfeito. Eu acho que existe uma tendência concreta de curadoria. Eu sinto que existe isso. Porque se você se perguntar hoje, tome uma cerveja com seus amigos e converse sobre isso. Você vai ver que é verdade. Você vai ver que no íntimo dentro de você, você não está querendo mais se expor tanto. Você já está achando babaca quem se expõe tanto. Você já viu aquele clipe que montaram, uma música que fizeram antes do Instagram? É muito bom. Dá uma gulgada nisso no YouTube que é maravilhoso. Como a vida era antes do Instagram? Não. É um cara, é uma música que eles fizeram, um folk americano. em cima do Instagram Addictive, que é o cara que posta tudo. É muito bom. É uma puta música. É uma puta tirada de sarro social. É uma puta tirada de sarro social para quem se expõe o tempo todo. Eu percebo isso como tendência. E você acha que aí, vamos fazer um pouquinho de futurologia. O que vai acontecer com as plataformas? Vão diminuir, você acha? Um Facebook, um Instagram, Google Plus, Twitter? Eu falei uma vez, eu dei uma vez uma palestra. Se você estiver certo na tua intuição. Eu me pergunto se você está preparado para a morte do Facebook. Uau! Eu acho que o Facebook está. E exatamente pelo fato de estar preparado para a sua morte, é que ele deve ter um bando de gente pensando em como não morrer. em como criar coisas novas, em como criar possibilidades novas, para que não morra como marca. Não necessariamente como contribuição social. Eu acho que a contribuição social dada pelo Facebook para a humanidade já foi. Já é. Eu acho que corporativamente o Zuckerberg deve ter um monte de gente pensando qual vai ser a próxima onda que vai gerar o novo Facebook. Então eu acho que nós temos que nos preparar para a morte do Facebook. Porque, eu me pergunto, se você estava preparado para a morte do Orkut há 5 anos atrás. Há 5 anos atrás, se algum maluco falasse no palco você está preparado para a morte do Orkut, vocês iam dizer que esse cara era um débil mental. É interessante. Eu tenho colocado uma coisa que, agora que você fez a reflexão, vale uma nova provocação. Eu tenho dito que, muitas vezes, esse efeito de mídias sociais, esquece as ferramentas, mas as pessoas dividindo tudo, e todo mundo sabe tudo sobre todo mundo, não é um futuro, é um passado. É parecido com as cavernas, onde... Eu acho. Todo mundo sabia quem comia quem, quem caçava bem. Eu acho. Né? E o que você está me dizendo é que talvez isso seja meio sacal, que, na verdade, o que você está intuindo é que talvez esse negócio de viver na caverna que todo mundo sabe tudo, ou cidadezinha no interior, talvez não é uma grande ideia. Eu uso uma imagem que é, eu acho que esse negócio de fenômeno de redes sociais é que nem fofoqueira na janela de cidade do interior da Bahia. Explica. Porque a fofoqueira na janela, ela é um fenômeno social. Porque ela sabe de tudo o que está acontecendo na cidade, ela conta para todo mundo o que está acontecendo na cidade, e ela é temida pra caralho pela língua dela. No fundo, a rede social é isso. Só que tem um monte de gente naquela cidade que odeia a fofoqueira. E que começa a não convidar a fofoqueira para um monte de eventos bacanas. Onde ela quer mais privacidade do que a fofoqueira é capaz de controlar a sua vontade. É uma coisa meio idiota, parece meio naímica. Faz muito sentido. Mas não é, eu acho que o comportamento social é esse. Eu acho que se você observa a sociedade, dentro do seu comportamento mais básico, você percebe a tendência. Gente, esse negócio de rede social não é diferente do que uma mesa de bar com um monte de amigo tomando cerveja. Não, mas é que estão todos amigos o tempo inteiro. Esse é o problema. Exatamente por isso que eu acho que as pessoas vão fugir. Entendi. Aquele seu amigo que posta tudo quando vai ao banheiro, estou cagando, por que você quer saber que ele está no banheiro? Não é relevante para a sua vida. Só que houve um determinado momento em que todo mundo queria apostar tudo. Eu acho que, para mim, se eu fosse apostar numa palavra, com relação à minha vida, com relação ao futuro, eu apostaria todas as minhas fichas numa palavra chamada relevância. Eu acho que relevância é a nova grande moeda da humanidade. E é o que todo mundo vai buscar e é o que todo mundo vai querer. Porque você fala assim, ah, audiência... A audiência não é nada. Para mim, o que importa é a relevância. Se o cara não lembra o que é, não lembra o que é. As pessoas pegam e falam assim, ah, porque a audiência da CNN, a audiência da CBN, a audiência da ABC, está caindo, está caindo, e o cara continua relevante para caralho, o cara continua influindo para caralho, o cara continua sendo pautador da sociedade. Eu acho que é uma forma muito humilpe de olhar. Nós temos uma sociedade com bilhões de pessoas. Se nós medirmos todo mundo, o que todo mundo está fazendo, a audiência dos banheiros deve ser enorme, né? Porque todo mundo faz xixi e faz cocô. Então o banheiro é o lugar mais importante da humanidade? A audiência das embalagens é enorme, né? A audiência das embalagens... Mas a audiência das embalagens é enorme. Milhares de coisas ninguém usa. A audiência das embalagens é enorme, as pessoas usam pouco. Usam pouquíssimo, né? E existe uma puta ciência. Existe uma puta ciência nisso. Uma vez eu estava conversando com um mega empresário, ele me falou um negócio muito bom. Ele disse assim, Sérgio, todo mundo busca awareness. Eu não busco mais awareness porque eu estou na casa de todo mundo. É uma puta verdade. Tudo bem que ele era presidente de uma mega empresa que realmente está na casa de todo mundo. Mas o fato dele estar na casa de todo mundo, ele disse assim, eu não preciso de awareness. Eu não preciso de lembrança. Porque as pessoas me consomem de qualquer forma. O que é que eu preciso? Eu preciso ser mais importante para as pessoas. Tudo isso consolida e consubstancia para mim o valor da palavra relevância. Eu acho que todo mundo... O que eu tento ser na minha vida é relevante. Eu não tento ser importante. Eu tento ser relevante. Nesse contexto da entrada de tantos novos meios, com tudo isso que a gente estava discutindo até agora, ficou muito mais complexo fazer comunicação para marcas, propaganda, usando tudo. Não estou falando especificamente de um, de mídias sociais, mas o todo. Ficou complexo ou não? Eu acho que já foi muito mais fácil. Já foi muito mais fácil. Porque era mais fácil porque você tinha três, quatro plataformas, e se você usasse aquela plataforma, você conseguia chegar em todo mundo. O fato é que hoje ainda existem determinadas plataformas que você consegue chegar em todo mundo. Mas você precisa construir o seu valor nesse raciocínio multiplataforma, não pelo fato de existirem muitas plataformas, mas pelo fato do consumidor interagir, do ser humano interagir com o mundo, com a sociedade, com as marcas, em muitas plataformas diferentes. dizendo que para você construir o valor da sua marca, você precisa estar presente em várias outras... Você precisa estar inteligentemente presente. Estar inteligentemente presente talvez signifique até estar ausente. Por isso que eu falo... Na realidade é inteligência. Essa é quase do Gil, né? É quase Gilberto Gil. Eu dei uma baianada total aqui. Mas é verdade. Porque se você raciocina inteligentemente a sua presença em determinados meios, em determinadas ferramentas, você pode chegar à conclusão de que não vale a pena estar naquele meio. O fato do meio existir não significa que você tem que estar presente nele. O que você precisa é ser relevante. Eu aposto a minha vida nessa palavra, relevância. Aqui, acho que tem muita gente que trabalha com digital, mídias sociais, né? Esse universo aqui. Tenta apontar uma coisa que você acha que tem sido feita de um jeito bom. Algum exemplo, algum case ou mesmo uma filosofia no mundo das mídias sociais. Esquecendo, eu entendi e concordo que não é a ferramenta. Mas só para a gente olhar um pouquinho esse lado, que é o interesse da galera aqui. E coisas que você acha que são enormes cagadas que as marcas estão fazendo nas mídias sociais. Eu acho uma coisa muito boa que está acontecendo, que eu acho que é uma transformação social, é o efeito RSS das mídias sociais. O broadcast, a instantaneidade da notícia, hoje efetivamente é das redes sociais. Então, você acreditar que você, como qualquer outra ferramenta midiática, você vai conseguir cumprir esse papel da instantaneidade da notícia, eu acho que é uma forma míope de olhar, é uma forma antiquada de olhar. Porque a instantaneidade da notícia, ela está efetivamente nas redes sociais. E eu acho isso bárbaro. Se você seguir as pessoas certas no... As pessoas falam, ah, porque Twitter, Twitter, Twitter está caindo. Rapaz, eu acho que se você seguir as pessoas certas no Twitter, você consegue estar update com o país. Com o que está acontecendo. Agora também, se você seguir um monte de débil mental que fica apostando que está cagando, ou que está fazendo xixi, o seu timeline vai ficar sujo. E se o seu timeline ficar sujo, ele não lhe serve para nada. Ou seja, mais uma vez curadoria. Então, eu acho que esse entendimento da curadoria social, da curadoria das redes sociais, eu acho que é uma grande transformação. E para mim é um fenômeno. E você acha que sociologicamente, não o meio, as pessoas, as mídias sociais especificamente, trazem diferenças? Porque eu sei que, óbvio, criar para a TV é uma coisa, criar para o rádio é outra coisa. Mas eu não estou falando do meio. Não é banner. Eu estou falando sociologicamente, porque tem essa coisa social, e comunicação, e overexposição. É diferente criar para esses meios? Porque sociologicamente, as pessoas estão ali, sei lá, como se estivessem na caverna. Todo mundo sabe de tudo, todo mundo espalha tudo. Você tem que ter mais cuidado? Eu acho que é diferente. Tem que ser mais verdadeiro? O que você precisa ser? Eu acho que é diferente. Você precisa ser mais conectado com a cabeça do telespectador. Com o que o cara está sentindo. Tem uma outra frase que eu falo muito, que as pessoas têm uma postura meio Highlander da vida. Sabe aquele filme Highlander? Que os imortais ficam cortando a cabeça dos outros, até ficar um imortal só. Puta solidão, filha da puta. Eu acho que a mídia não é desse jeito. O mundo não é assim. O mundo não é Highlander. O mundo é um mundo associativo. O que eu acho que acontece a cada surgimento de uma nova mídia é uma redefinição, uma redeterminação, uma reorientação do papel de uma determinada ferramenta. Mas eu vou te citar um exemplo que eu uso muito. O mesmo filme visto no cinema, visto no home theater, visto no home theater da TV a cabo. Falou um comercial. Não, um filme, 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 filme. Hollywood. O filme lá de Hollywood visto no cinema. O seu comportamento com o conteúdo é diferente. Na realidade, você está querendo, naquele momento, se desligar do mundo. Olha, a rede de globo está ligando aí. Você quer atender? O pior é que é... É verdade. Quer atender? A gente... Eu atrasei tanto, atende, aí fala que você já liga de volta. Pode, lógico. Deixa eu pedir para a minha colega. Você atende para mim, só para poder eu não ser indelicado. É, lógico. Quando você está no cinema, você mergulha no conteúdo, você quer se desligar da sociedade, você quer se desligar da realidade. Você quer sair do seu mundo. Você não está na cadeira do cinema, você está dentro da tela. Certo. E você está em uma postura absolutamente passiva. Se você estiver vendo o filme aqui... Se você... Eu vou... Vamos voltar. Vamos voltando com... Filme da TV. Você viu aquele... No cinema, você tem um comportamento com o conteúdo diferente. Tá. Se você assiste esse mesmo filme... Em casa. Em casa. Controlando a mídia. Seja porque você downloadou, seja porque você fez um stream, seja porque você tem um DVD, seja porque você tem um Blu-ray, dane-se. O fato é você ter controle sobre a mídia. Tipo, você faz pause para fazer xixi. Você faz pause para fazer xixi. Muda tudo. Então, muda tudo. Porque na realidade ali você está dizendo, eu quero mergulhar e sair, mergulhar e sair, mergulhar e sair. Sim, você deixa outros assuntos virem também. Você deixa outros assuntos... Não é que você deixa outros assuntos virem. Você diz assim, para que eu quero ver outros assuntos. Certo. Quando você assiste sem controle, quando você assiste um broadcast, um broadcast unidirecional, onde você não tem controle sobre esse conteúdo, o seu comportamento também é outro. Porque você diz assim, se eu sair daqui eu perco, mas se eu levantar daqui eu estou cagando, porque aqui está passando. Então, o seu comportamento com o mesmo conteúdo é outro. Se você assiste aqui, é outro. Porque aí você fica tweetando ao mesmo tempo. Você fica tweetando. Na televisão você fica tweetando. O efeito second screen hoje é absolutamente realidade. Nós precisamos aprender, todo mundo precisa aprender a lidar melhor com isso. Com o efeito second screen na absorção do conteúdo. O fato é que, que no mobile, eu acho que o cara quer... Ou no computador também. Ou no computador. Eu acho que no computador, no mobile, o cara quer, é um escape, sabe? O cara quer não se sentir sozinho. Aí a qualidade tem uma outra importância. A história tem uma outra importância. É daí que eu acredito que a tendência, a tendência do ponto de vista de geração de conteúdo, não vai ser você assistir o mesmo conteúdo em muitas telas diferentes. Porque essa não é a sua realidade. Não é a sua vida. O que você vai querer é assistir o dimensionamento desse conteúdo, ajustado àquela tela, para a tela que você quer consumir. E eu acho que isso é um mundo completamente novo. Nego, me pergunta por que eu topei a mudança da minha vida. Eu topei por causa disso, Bob. Eu estou me sentindo Aldo Sargento. Eu estou me sentindo Colombo. Está com medo? Ah, muito. Muito? Muito medo. Muito medo. Medo que eu acho que a última vez que eu senti foi em 2005, quando eu assumi a presidência da DM9. Uma frase que eu tenho usado muito com meus amigos lá, disse assim, gente, me ajuda, porque eu vou acelerar, mas eu não quero bater a Ferrari. Eu estou com medo de bater a Ferrari. Eu estou com medo de fazer coisa rada. Mas eu quero fazer coisa errada. Eu quero descobrir esse mundo novo. É um mundo novo fantástico. É um mundo novo que vai determinar a sua vida. Nessa multiscreenização da sociedade. É maravilhoso. É maravilhoso. Nós estamos vivendo um momento de revolução industrial. Maravilhoso, né? Foi um privilégio viver essa era. Eu acho que foi um privilégio viver essa era. Eu acho um privilégio. Eu cito sempre, meu pai foi engenheiro, fez vidro a vida inteira, dos anos 50 aos 80 e pouco. Nada mudou na produção de vidro. Evoluiu. Mas não mudou. Não teve um... Meu irmão. Meu irmão é médico. Ele continua operando exatamente como meu pai operava. Por que eu fugi de medicina? Vai ter monotonia. E olha que não tem nada de monotonia na UTI que ele trabalha. Mas... Não teve saltos quânticos, né? Não teve saltos quânticos. Eu acho que em matéria de comunicação e conteúdo, nós vivemos saltos quânticos. Nós estamos vivendo agora um salto quântico. Vamos voltar um pouquinho para aquele nosso debate das mídias sociais lá do Social Media Week. E falar um pouquinho o que você pensa. E agora você está até saindo desse mercado, em parte. Não saindo não, hein? Não, mas do dia a dia. Não saindo não. Aliás, o convite é para eu levar isso lá para dentro. Levar isso para lá dentro. Mas o que você acha que são as empresas que vão saber fazer isso bem? São as mesmas? As mesmas DM9s, Zalmaps? São as novas? Você falou que não existe agência digital, que é tudo a mesma coisa. E agência de mídias sociais? Existe? Não existe? Isso é uma grande bobagem? O que você pensa? Você falou isso faz uns dois anos. Eu continuo achando que agência dia é bobagem. Eu acho que existe agência boa. E agência ruim. E tanto faz se é... TV ou Facebook? Tanto faz. Tanto faz. Se você é um especialista em redes sociais e é bom, eu respeito você. Agora, se você é um especialista em redes sociais e você é ruim, eu não respeito você. Da mesma forma que se você é bom em fazer filme, eu respeito você. Se você é ruim em fazer filme, eu não respeito você. Para mim, é tão simples quanto isso. É a qualidade do que você faz. Pouco importa qual é a ferramenta que você está usando. Se você é um especialista... Aliás, isso eu falei outra vez. Tomei porrada pra caralho. Se você é um especialista em software, você vai ser um desempregado no futuro. É inexorável, porque vou criar outro software. A gente não vê um enorme muro de Berlim entre o cara que sabe fazer filme e ganha prêmio em Cannes e o cara que bomba no Facebook. Aí o cara do Facebook acha que aquele filme de Cannes é uma merda. E o outro acha que aquilo é uma bosta. Eu acho que tem um monte de cego de Berlim. O que é cego de Berlim? É um cego de Berlim que acha que o muro ainda está lá. Tá, entendi. Acha que existe algum muro? Não tem muro. Não tem muro nenhum. Vou citar um exemplo. O bacana de agora, de eu não estar mais, é que eu posso falar de qualquer um. Vou dar um exemplo de um cara que é absolutamente genial, brother, trabalhou comigo durante um puta tempo, não trabalha mais na Dem9, não trabalha mais no grupo. E é um cara absolutamente genial, que é o Pedro Gravena, que é um cara oriundo do universo digital e que ganhou Cannes de filme. Fez um filme maravilhoso, ganhou Cannes de filme. Por quê? Porque ele é bom. Não é porque ele é digital. Ele é bom. Ele soube criar um negócio do caralho usando uma ferramenta bacana. Então, pouco importa. Não tem a ver com o meio. Ah, não tem. Não tem. Mas tem muito cara a ver nesse muro. Tanto de um lado quanto do outro. Eu acho que os cegos de Berlim, tem cego dos dois lados. Então, esses cegos que ficam dizendo, ai, por que precisamos proteger o universo das agências digitais. Precisa proteger o universo das agências boas. Das agências que entregam qualidade de trabalho bom. É isso que importa. Se você é bom ou se você é ruim. Se você é ruim, tem que ser bom. No que você faz. E até provoca, às vezes, muita gente que está no lado mídias sociais e está vendo esse muro de Berlim que não existe lá e está perdendo um monte de oportunidade. Se o cara é bom. Vamos dizer se o cara é bom. Se o cara é bom, ele vai ser bom em mídia social. Ele vai ser bom em qualquer coisa. No fundo, gente, o medo que eu tenho é desses devotadores dos softwares. Ah, então eu sou um especialista em Flash. Então, toda vez que o Shockwave lança uma nova versão do Flash, que tem um novo atributo no programa, que dá uma nova potencialidade, ele tem uma ideia genial por causa de uma nova potencialidade do Flash. Ah, vai te catar. Não é assim. Vai ter a ideia primeiro, depois você descobre como botar ela em pé. E não tem só... Se você vai ser especialista... O Flash é um bom exemplo. Há cinco, três anos atrás, era disputado a tapa. Um profissional que soubesse lidar com o Flash. Hoje em dia tem uma porrada. É, o que é o HTML5, né? Não é mais diferencial. Sei lá. É. Eu acho que quem fica muito devotado na ferramenta é quem tem uma visão curta das possibilidades. Tá. Vamos passar perguntas para vocês. Tem um microfone aí? A gente tem? Tem um microfone? Não? Me dá esse aqui, eu passo o bastão. Nossa, isso ficou meio esquisito, né? Passo o bastão, você está parecendo usar em bolt ou outra coisa. É, vamos lá. Vamos preparando as perguntas? Oi, Sérgio, tudo bem? Oi, fala um pouquinho mais alto, senão eu não escuto. Tá ouvindo? Mais alto. Melhor. Meu nome é Bárbara. Você comentou que o usuário, o telespectador, todos os consumidores de mídia, eles não estão mais afim de dizer o que eles querem ouvir, o que eles querem receber como forma de conteúdo. Só que assim, o que eu acho, é que isso não é uma situação voluntária, mas sim intuitiva. Por quê? Porque ele pensa que todo mundo vai oferecer para ele o conteúdo que vai ser bom para ele. Então ele fica esperando porque vão oferecer alguma coisa. Não, eu vou ficar aqui porque vão oferecer uma coisa boa para mim. Então eu não preciso exigir alguma coisa. Você como publicitário, a tendência é essa. Fazer tendência e esperar que o consumidor consuma aquilo que você está oferecendo. Só que você não acha que isso futuramente vai fazer com que todo mundo fique preguiçoso, que tenha preguiça de pensar e consequentemente percam o senso crítico? Não. Deixa eu só corrigir um negócio que eu falo antes e que eu acho que merece uma correção. Eu não disse que o consumidor está assim. Eu disse que percebam uma tendência de que as pessoas tenham uma vontade de buscar mais a curadoria. Eu acho que nós ainda estamos vivendo a era do acesso. A era da multiplicidade de acesso, de que você quer buscar o acesso em tudo, que você quer ter contato a tudo. Mas o que eu começo a perceber é que o fato de você ter hoje acesso a tudo, está fazendo com que surja uma tendência de pessoas que busquem a curadoria para entender a opinião de outras pessoas sobre determinados assuntos. Porque isso dispara o seu senso crítico. O fato de você estudar Goethe lhe faz entender melhor os comportamentos humanos. O fato de você entender Gondry faz você entender melhor a sutileza das cores. Mas é o fato de você entender a vida sob a perspectiva de Gondry que faz com que desenvolva em você um raciocínio diferente. Ou seja, você está usando uma determinada curadoria para desenvolver o seu senso crítico mais ampliado. Ou seja, é impossível que isso leve as pessoas para uma preguiça. Porque na realidade você está ampliando as possibilidades das pessoas. Entendeu? Eu só quis corrigir o início porque eu não acho que nós estamos vivendo esta era. Eu acho que nós estamos vivendo esta tendência. Estamos perto dela chegar lá. Nós estamos subindo. Nós estamos caminhando para... Eu percebo isso. Eu percebo isso nas pessoas. Eu percebo isso nas conversas com as pessoas. A incomodação com a overexposição. No fundo, era muito difícil você ter acesso a conteúdo e a informação. Certo. Era muito difícil. Era restrito a poucos. Agora os caras despejaram caminhões e caminhões. Hoje em dia eles despejaram caminhões e caminhões. Você não sabe o que fazer com ela. E você não teve nem preparo para poder saber lidar com elas. Você não tem... Eu não tenho conhecimento suficiente de arte para poder entender todas as tendências pictográficas que existem no mundo. Eu preciso que alguém que entenda mais disso, que tenha se dedicado a estudar mais isso, me dê pistas de para onde o mundo vai. Eu dependo disso. Eu preciso disso. Eu tenho um negócio que eu acredito, que é o seguinte. O mundo... O mundo hoje é o mundo dos dados. Mas dado com inteligência é informação. Porque sem inteligência, informação... Dado não interessa. Não é relevante. Nós podemos aqui nesta mesa ter a cura da AIDS e você não... Porque você não sabe o que fazer com ela. Mas ela está na sua frente. Então, no fundo, dado com inteligência vira informação. Informação com inteligência vira conhecimento. Conhecimento com inteligência vira sabedoria. E eu acho que é este crescimento só é possível com curadoria. Quem mais? Aqui. O microfone já veio? Vai lá, vai lá. Tantufas. Sérgio, a Globo hoje está focando basicamente para um público mais popular. Ver as novelas no morro, no subúrbio. Como que você vê essa diferença das classes absorverem a informação? De novo, eu não tenho protocolo aqui para ficar falando da Globo. Eu não entrei na Globo ainda. Então, eu me sinto absolutamente desconfortável de comentar coisas intrínsecas. Agora, eu posso observar como consumidor. Então, como consumidor, eu discordaria de você de que a Globo está focando em uma determinada classe. Quando você olha a gama de produtos, você vê uma gama de produtos muito mais abrangente do que uma classe só. Vamos ao exemplo da Avenida Brasil. Avenida Brasil, nós estudamos na época... Eu estava em agência de propaganda. Eu tinha que estudar aquilo. Eu tinha que estudar aquele fenômeno. Estudando a Avenida Brasil, você via a penetração de Avenida Brasil em todas as classes sociais. Ou seja, na realidade, isso não é entretenimento, diversão. Não é por classe social. É por tesão e qualidade do que você faz. Então, o Brasil hoje vive um momento onde você tem, pela boa e velha pirâmide social, você tem uma base, uma base de classe C e classe D muito maior com acesso a conteúdo, com acesso a informação. Então, é óbvio que você precisa agradar a esta classe também. Mas você precisa, de alguma forma, com a sua curadoria, contribuir com esse crescimento social, com esse crescimento de demanda. E eu percebo isso em toda a mídia brasileira. Que, aliás, é muito boa. Aliás, é muito boa. Próximo, aqui. Cadê o microfone? Ali. Aquela que está com a câmera ali, ela... Ela já pediu várias vezes. A pergunta tem que ser boa, hein? Então, meu nome é Juliana, né? Eu queria saber de vocês o seguinte. Você estava falando de curadoria de conteúdo. Vocês acham que isso vai ser, não só uma tendência com relação à propaganda, com a televisão, com outras mídias, mas também no dia a dia das pessoas, que nem pegando, assim, um exemplo. Eu estou com a minha página no Facebook e meus amigos só conseguem falar de quarta-feira e de domingo de futebol. E eu não gosto de futebol. Então, aí eu vou começar a tirar aquelas pessoas, mas sem excluí-las do meu perfil, assim, clicando naquele negócio de não aparecer no feed de notícias. No rio de conteúdo ali, né? Quero tirar o tiro do rio. Eu não estou falando, em momento nenhum, de propaganda. Eu estou falando de sociedade. Eu acho que a necessidade de curadoria é uma necessidade social. Não é de publicidade. Não é de publicidade, nem de entretenimento. Vai entrar junto também. Vai entrar junto. Eu tenho um grande amigo que é um dos engenheiros top management do Google, lá nos Estados Unidos, lá em San Francisco. E ele estava conversando comigo, dizendo que ele estava desenvolvendo... Eu posso falar agora, porque isso já tem cinco anos que ele me contou, então não estou cometendo nenhum furo aqui. Ele estava desenvolvendo um mecanismo de sofisticação de search engine, baseado num problema que ele tem no joelho dele. Porque ele tem um problema no joelho dele. E ele disse assim, eu preciso encontrar um jeito do Google dar um refinamento de pesquisa, para que eu receba informações de joelho que sejam relevantes e referendadas. É curadoria. E curadoria, ela é razão direta da relevância. Porque um dado sem inteligência não me interessa. Não me interessa. Mas a hora que você mistura gente com inteligência e robozinho, fica uma curadoria muito turbinada, né? Não, mas eu acho inexorável que a gente vai ter robozinho contribuindo com essa inteligência. Eu acho burro depender só do robozinho. Porque, gente, matematicamente, estatísticamente, aí vale a vantagem de ter feito engenharia. Matematicamente, como são construídos os algoritmos? Os algoritmos de relevância. Eles são construídos através, basicamente, de duas coisas. Do seu hábito de consumo, o seu hábito de navegação, e através do sucesso, do awareness da informação dentro da comunidade e dentro da comunidade que você respeita. Todo algoritmo de relevância é feito com base nisso. Só que eu não conheço o indiano Stefan Slydruf. O Slydruf desenvolveu um negócio genial, que eu não conheço esse cara. Esse cara nunca vai interferir no meu código, no meu algoritmo de relevância. E ele descobriu a cura da AIDS. E aí? Eu não vou ter acesso a ele só porque ele não faz parte do meu algoritmo? Só porque o robozinho não me disse que esse cara é bacana? Eu acho que isso é burrice. E a sociedade não é burra. Então eu acho que depender única e exclusivamente da sofisticação de curadoria, através do robozinho, é miopia. Mas também não observar isso, é cegueira. Onde estamos agora? Ali na sua frente. Lê. A moça, a moça. Ah, eu sei lá, cara. A moça primeiro. A moça primeiro, vai. Oi? Eu tenho algumas considerações, primeiro. Você falou que acho um saco assistir coisas no mobile ou na própria laptop, né? Não. Não é que eu acho um saco. Eu assisto pra caramba. Eu assisto muito coisas em mobile. Eu acho um saco assistir coisa de muita qualidade. Coisa que eu gosto, coisa que eu quero ver. Por exemplo, eu adoro Star Trek. E eu gosto de ver porque ela tem uma puta qualidade. Eu acho um saco assistir no mobile. Ou um fã de futebol, ele só vai assistir no mobile se ele não tiver alguma alternativa de entrar num bar e assistir numa televisão. Então não é que eu acho um saco assistir em mobile. Eu acho um saco assistir coisas do caralho em mobile. Não, eu até entendo. Até porque assim, eu acho que a parcela da população, como você falou, pode assistir numa TV de 60 polegadas, é bem pequena, né? Não, 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 senhora. Tem um monte de barzinho em favela, nas comunidades do Rio de Janeiro, que tem plasmas de 40 polegadas, LCDs e que passam pra comunidade. É que a gente sempre tem uma tendência de pensar, as 60 polegadas que eu tenho no meu banheiro. Eu não tô falando das 60 polegadas que eu tenho no meu banheiro. Não, mentira, não tenho não. Não, não tenho não. Tem duas. Não, duas no banheiro, ave maria. Mas não é isso que eu tô dizendo. A gente tá vivendo um mundo completamente diferente. Esse papo de você dizer, ah, porque as coisas do caralho só rico tem, mentira. Mentira, porque socialmente as pessoas têm. Ou você nunca ouviu falar em TV gato? TV a gato. É a TV a cabo que tem proliferado em tudo quanto é lugar do Brasil. Tudo bem, eu tô falando, na verdade, assim, a minha família é do Piauí, então eu acredito que no interior do Piauí não tem tantas TVs de 60 polegadas, mesmo nas comunidades, assim. Eu acabei de chegar de Manaus, em Anavilhanas, e tinha uma TV de 60 polegadas. Eu não conheço. Minha pergunta, na verdade, é a seguinte. Eu também, eu prefiro, se eu tiver que escolher entre conteúdo e qualidade, eu prefiro o conteúdo, mesmo que a qualidade de imagem seja maior. Então, muitas vezes, eu deixo de assistir os programas de TV aberta, ou alguns de TV a cabo, pra assistir um programa no YouTube, ou alguma coisa no Netflix, que seja o que eu quero assistir especificamente. Eu acho absolutamente normal. É uma questão de escolha da sociedade. Eu acho que o papel da TV aberta é o desafio de conseguir gerar um conteúdo que seja sedutor o suficiente pra você. É isso, na verdade, era essa a minha pergunta. Você acha que não está na hora da TV aberta correr atrás do prejuízo, porque eles perderam muito a audiência pra TV a cabo e pra os outros, tanto o YouTube ou Netflix, que seja, correr atrás e começar a produzir um conteúdo que a população, pelo menos algumas classes da população, voltem a assistir. Porque, veja bem, até ver casos onde tem na TV americana que tem o Tivo, as pessoas escolhem o horário e o que vão assistir. Isso quando tiver a população, o maior par... Hoje já tem alguns programas, a Sky tem isso, mas quando tiver aberto a maior parte da população, não vai ser mais difícil ainda criar esse conteúdo pra seduzir, como você mesmo falou, a maior parte da audiência. Eu tenho que responder você por par, porque você passou por muitos pontos diferentes. Por exemplo, você falou do Tivo. O Tivo é uma realidade nos Estados Unidos há sete anos. E ela não destruiu a TV aberta. E ela bombou muito menos do que todo mundo esperava que ela bombasse. O Tivo. Nos Estados Unidos, há sete anos atrás. Então, tem que tomar o cuidado, porque senão a gente vai entrar naquela postura Highlander. Eu concordo com você que eu acho que a TV aberta tem que encontrar mecanismos de criar produtos sedutores o suficiente pra lhe atrair, pra poder atrair todo mundo pra TV aberta. A TV aberta brasileira é uma das melhores TVs abertas do mundo. Reconhecidamente em todas as premiações internacionais. A TV aberta brasileira, ela é do ponto de vista de qualidade equivalente à TV fechada americana. em matéria de criação de conteúdo, em matéria de geração de produto. Não estou falando de uma casa ou de outra. Estou falando de TV aberta, como um todo. Aí você diz assim, a TV aberta, ela está perdendo audiência pra TV a cabo e pra os Netflix da vida. Também é uma informação que a gente precisa tomar um pouco de cuidado como coloca ela. Porque também existiu, ao longo dos últimos anos, uma inserção muito maior de pessoas. Houve uma diminuição. É uma diminuição de share, mas não uma diminuição quantitativa. Na realidade, a TV aberta brasileira, ela cresce. Atinge mais gente. Ela atinge muito mais pessoas do que atingia três anos atrás. Mas o Brasil cresce mais. Mas o Brasil cresce em possibilidades. E quando cresce em possibilidades, outras mídias também são... Elas servem à sociedade. Eu estou falando com visão de publicitário. Não estou falando com visão de... Mas eles te chamaram lá na Gol pra correr atrás, que nem ela falou? Não! Sérgio, corre, corre, corre! Olha, eu lhe garanto que se fosse pra correr atrás, eles tinham contratado o Zayn Bolt, que correm muito mais do que eu. Quem mais? Tem pergunta? Te respondi? Eu odeio ficar sem... Deixa eu, enquanto vai aqui no meio, mas deixa eu só fazer uma pergunta, Sérgio, rapidinho. Aquele cara ali, aquele amigo ali, ele já levantou a mão umas quatro, cinco vezes. Mas segura o microfone, deixa eu só fazer uma pergunta rápida, assim, pra fazer um break aqui. Queria dar uma subida, assim. O que você acha que é esse momento do Brasil? Político, dos jovens, do empreendedorismo, da mídia, da internet. O que é esse momento do Brasil na tua cabeça, assim? Eu acho que tudo faz parte dessa revolução quântica que a gente estava falando. Se nós estamos vivendo como... Mas nós temos uma nossa, não temos também? Eu acho que se nós estamos vivendo como sociedade um momento de transformação quântica, eu acho que como Brasil, a gente está vivendo uma possibilidade incrível. Já virou carne de vaca, já virou babaquice, você ficar falando de Copa do Mundo, de Olimpíada. Eu estou falando de 2015, gente. Eu não estou falando de 2017. Eu não estou falando de 2016 ou de 2014. Aliás, o que eu ando pensando na minha vida é como é que a gente vai fazer em 2017. Dane-se 2016. Até 2016 eu já sei o que a gente vai fazer. Eu não sei o que a gente vai fazer em 2015. Eu não sei o que a gente vai fazer em 2017. E o Brasil vai continuar crescendo em 2015 e 2017. Poucos países no mundo têm a glória de poder dizer que está vivendo há 16 anos de estabilidade econômica. Há 20 anos de estabilidade política. Nós vivemos um momento de Eldorado. Eu acho que esse momento de Eldorado acaba se refletindo economicamente no surgimento de inúmeras possibilidades de empreendedorismo. O efeito do empreendedorismo no Brasil demorou, gente. Já é. Já foi. Se o Brasil já devia ter entrado nisso há muito mais tempo, estava vindo para cá caminhando, estava tendo uma palestra da Fiesp ali sobre empreendedorismo. Cara, empreendedorismo é o sucesso, é o que há. Já é o momento. Já é. Quantos de vocês não estão pensando em montar suas próprias empresas e ser um mega gerador de emprego? Quem quer estar pensando em montar empresa ou já tem? Olha só. Olha só. Você veria essa quantidade de mãos levantadas há 5 anos atrás? Cara, ia ter vergonha, né? Isso é um fenômeno social. No mínimo você ia ter vergonha. No mínimo você ia ficar ali. No mínimo você ia ficar assim, meu Deus, será que eu levanto a mão sozinho? Olha a quantidade, nós estamos no Campus Party. E vamos combinar, o Campus Party não é um evento de empreendedorismo. Também. Ele também é, mas ele não é um evento de empreendedorismo. Não é um evento de negócio, né? E olha a quantidade de empreendedores que levantaram a mão aqui. Nós estamos vivendo um novo momento social. Eu acho que tem que prestar atenção nisso. Vamos lá para a tua pergunta. Oi, bom dia Sérgio, meu nome é Rafael Carneiro. Eu acho que uma coisa que você separou bem, no meio da sua fala, é a ideia do meio, né? Você tem, agora você está falando de convergência e tal, você tem vários meios, né? Mas você tem que ter primeiro a ideia e pensar qual é o melhor meio, porque cada meio tem uma maneira de comunicar com as pessoas e tal. Imagina quando você estava na agência o tempo todo, né? Você tinha um fluxo qualquer, que você tinha uma ideia. E depois você determinava quais eram os melhores meios para distinguir as suas metas e o consumidor. Pensando agora no seu próximo desafio, mesmo que você não fale exatamente o que você vai fazer na Globo, ou qual é a ideia da Globo, eu acho que tem um meio novo que está por aí, que é a TV digital, a TV interativa, que você meio que junta a TV com algumas coisas da internet. Então eu queria saber qual é o seu pensamento, assim, mesmo que não seja o que você vai fazer, ou a ideia da Globo, mas o que você pensa desse meio, o que pode fazer, o que pode ajudar para ajudar. Mas olha, eu não tenho protocolo para falar em nome da Rede Globo, eu não sou da Rede Globo ainda. Eu sou um desempregado. Isso pode atrapalhar a vida dele enormemente, porque eu nunca vi a ser. Se falar uma bobagem, você nunca vai ser da Rede Globo. Se falar uma bobagem, eu nunca vou ser. Então, por enquanto, como desempregado, o que eu te diria é o seguinte, a TV digital é uma enorme possibilidade. Eu acho que, inclusive, é uma enorme possibilidade de reinvenção da TV aberta. Eu não tenho nenhuma informação, nenhum dado para isso, tá? Mas eu me pergunto quantas pessoas não têm TV a cabo nas suas casas para poder assistir com qualidade bacana a TV aberta brasileira. Não estou falando só da Globo, não. Estou falando de tudo. De tudo, é. Eu me pergunto quantas pessoas, cara, porque a transmissão, a qualidade da transmissão de sinal no Brasil, ela não é tão boa. Eu não sei se você assiste TV aberta na sua casa sem ser em cabo. Mas, por acaso, eu tenho uma casa no interior que eu enchi o saco, eu tirei a Skype, eu até voltei a Skype porque era a única possibilidade. Mas eu não conseguia buscar, porque era... Há anos eu não sabia o que era imagem fantasma. Aquela imagem duplicada. E a TV digital, ela vai eliminar essa dificuldade. E na hora que ela eliminar essa dificuldade, um monte de gente que buscava a TV a cabo, a TV por assinatura, esquece TV a cabo, ela buscava a TV por assinatura para poder ter uma boa qualidade de TV aberta, eu acho que a tendência é de que isso mude. E a TV digital, ela permite uma série de valores novos de comunicação que a TV unidirecional não permite, embora a comunicação nunca seja unidirecional. Porque você sempre pode interferir através de um telefone, através de uma carta, através de um e-mail, através de várias formas de você se comunicar com o gerador de conteúdo. Mas o fato é que, através da TV digital, você vai ter uma instantaneidade da resposta. E um volume maior, né? Tudo isso mostra uma possibilidade de reinvenção do meio. E eu acho que vai ser um tesão estudar isso. Você vai mudar para o Rio? Eu não sei o que eu vou fazer. Você vai morar no Rio? Eu vou morar muito na ponte aérea. A base é no Rio. Eu vou ficar baseado no Rio. Você vai fazer uma casa no Rio? Eu vou ter uma casa no Rio. Eu não quero morar de hotel. Eu acho que morar de hotel é um saco. Então, eu vou ter uma casa no Rio. Leva a família. Essa filha inteligente, que eu acho que tem muita sorte. Ela não fala que eu tenho muita sorte. Ela fala, papai, você é muito sortudo. Eu adoro essa palavra que ela usa. Eu acho que, no fundo... Ela vai junto. Não, no primeiro ano ela vai ficar aqui, porque eu escola tudo. Eu vou ficar muito na ponte aérea no início. Mas é bárbaro isso, porque a Globo tem em tudo quanto é lugar. Em qualquer lugar eu posso estar trabalhando, em qualquer lugar eu posso estar online. Tem o pessoal da comunicação aqui de São Paulo, que é bárbaro. Eu vou poder estar aqui, estar no Rio. Estar em qualquer lugar onde seja necessário. Isso é genial. Agora a base é base mesmo, vai ser Rio. Quem mais tem pergunta aí? Lá no fundo. Depois tem um aqui na frente. Como nós estamos de tempo? Thaís, como estamos? Cinco? Seis? Uh, seis. Manda bala. Manda bala. Bom dia, Bob. Bom dia, Sérgio. Eu queria juntar aqui três coisas que foram faladas agora, durante esse papo. Começar com essa... A inteligência de business. Tipo, a criatividade aplicada ao negócio. A relevância de conteúdo. E a coisa do empreendedorismo. Tipo, nesses últimos dois, três dias de Campus Party, a palavra de ordem do palco de mídias sociais é a relevância. É fazer um conteúdo que emocione, que mova o teu espectador, o teu usuário, a pessoa com quem você quer se comunicar. E nesses últimos anos, uma tendência muito forte da internet é que os criadores de conteúdo estão se profissionalizando muito. O cara que era um blogueiro, que abriu um blogueiro por diversão cinco, seis anos atrás, hoje, ele está vendendo mídia, ele faz conteúdo pago ou relevante. E eu queria juntar isso com a questão da curadoria. Vocês acham que é uma tendência que, na verdade, não só as emissoras, os grandes órgãos de mídia e as agências de publicidade desenvolvam essa curadoria, esse senso crítico, mas também o usuário, também o criador de conteúdo independente. E que isso vire um esperal, na verdade, de um aumento da qualidade para sempre. Nós todos estejamos correndo atrás, tanto nós da publicidade, o pessoal de emissoras e o próprio usuário, estimulem uma melhora constante do conteúdo? Eu acho assim, eu acho que se... Vai lá, vai lá. Eu acho que se a agência de propaganda quiser fazer essa curadoria, vai ser uma cagada. Porque essa não é a finalidade de uma agência de propaganda. Não é a função de uma agência de propaganda. Eu acho que essa curadoria, ela naturalmente virá da inteligência de conteúdo, da inteligência de informação. Ela naturalmente virá disso. Também, que nem na resposta para ela lá, você abordou vários pontos que valem algumas colocações de vários pontos dele. Eu me pergunto se o pessoal de redes sociais está se profissionalizando, o que é uma verdade. Ou se os profissionais estão se redessocializando, o que também é uma verdade. Então, se você diz assim, ah, porque os blogueiros... Ok, beleza, mas tem um monte de blogueiro que sempre foi gerador de conteúdo e que agora está se valendo dessa ferramenta. A grande sabedoria do Huffington Post é fazer uma curadoria de um monte de blogueiro bacana, feito por um monte de jornalistas relevantes para caramba, e que independente do fato dele ter sido native digital, ou se ele tivesse sido um digital absorver, como é que chama quando você é abduzido, pouco importa. O fato é, você utiliza essa ferramenta digital de conexão, através da construção do seu instrumento de propagação das suas ideias, que é o blogue, ou a sua página de Facebook, ou qualquer que seja, e você indexa tudo isso com o mínimo de inteligência para fornecer um produto, com curadoria, vender esse produto para a comunidade. Então, é a gente tomar um pouco de cuidado, porque não é só o pessoal de redes sociais que está se profissionalizando, mas também os profissionais que estão se redessocializando. São as duas vias caminhando para uma convergência. Então, tem esse ponto também. O que eu acho, tem que tomar um certo cuidado de... A tendência não é... Eu acho que o mundo está se tornando muito difícil para os ditadores. Não é à toa que os ditadores políticos estão todos caindo, no mundo inteiro. Não só a primavera árabe, mas a primavera da humanidade. Eu acho que não são só os ditadores de país que estão caindo. Estão caindo todo tipo de ditadura, porque... Esquemas muito rígidos e hierárquicos. Esquemas muito rígidos e unidirecionais. Porque o mundo está cada vez mais share, o mundo está cada vez mais interferível. Uma demanda por interferência. O que eu acho da curadoria é uma tendência de existência da curadoria. Mas não uma tendência de transformação para a curadoria. Porque a curadoria só é muito burra. Eu quero a minha opinião. Você estava falando dos seus amigos que lhe seguem no Facebook. Por que os seus amigos lhe seguem no Facebook? É porque você tem o mínimo de relevância para eles. Ou seja, o que você posta é importante. O que você posta é relevante. Ou seja, você é uma curadora de informações, de momentos, de comportamentos, de emoções. No fundo, esta curadoria é que eu acho que é um fenômeno. Mas não é só a curadoria que Zé Wilker vai fazer de cinema, ou a curadoria que Miriam Leitão vai fazer de economia, ou a curadoria que o Nelson Mota vai fazer de música. Eu acho que é a curadoria que eu vou fazer de música. E que as pessoas que me seguem querem saber. É a curadoria que eu vou fazer sobre comportamentos sociais, e que as pessoas que me seguem querem saber. Ou querem ouvir você. Então, eu sinto isso como tendência. Agora, se isso virar uma algema, será. E aí eu acho um sério problema se a agência de propaganda quiser fazer isso. Não é a finalidade de uma agência de propaganda. Nós temos que encerrar. Faz uma pergunta bem rápida, eu vou furar um pouquinho o tempo. Mas já furei uma hora, né? Furei uma hora. Rápido a pergunta, você responde e depois eu quero encerrar com você. Oi. Falando em reinvenção dos meios, já disseram que o rádio ia morrer, a impressa ia morrer, e eles foram se reinventando. E você é um visionário que acha que vai chegar um período que as pessoas vão querer privacidade. Como será a comunicação no meio digital quando chegar esse período que as pessoas vão querer privacidade? Você acha que é uma possibilidade das pessoas, assim, tendo em vista que a internet, até pelo lance da interatividade, a comunicação hoje está muito focada na internet, porque onde as pessoas estão, né? Quando as pessoas quiserem privacidade, pode ser que volte alguma coisa mais forte para a TV, para a rádio, para a impressa? Essa é futurologia total. Mas dentro do raciocínio de futurologia, eu vou tirar o meu tarô aqui do bolso. O que eu acho é o seguinte... Ele está aqui, está no mobile. O que eu acho é o seguinte, privacidade não é isolamento. A tendência de privacidade não é uma tendência de isolamento. As pessoas não vão se ilhar. Filtro melhor, é isso? Vão filtrar mais. Privacidade é filtrar. Então, dentro do raciocínio de privacidade e filtrar, o que eu acho, do ponto de vista de comunicação, é que eu vou precisar, eu vou deixar de ser sedutor para ser convencedor. Porque dentro do raciocínio de privacidade, se eu lhe convencer a algo, você vai ser uma ferramenta de convencimento muito mais eficiente do que qualquer outra possibilidade de meio aberto. Agora, o meio aberto vai me possibilitar chegar a você utilizando uma outra linguística, onde eu estou buscando não tanto a sedução, mas buscando o convencimento de transformar você num propagador dos meus valores, das minhas ideias. Então, dentro desse raciocínio para marcas, eu acho que todas as mídias terão o seu papel e terão a sua importância. achar que rádio morreu é, mais uma vez, a palavra que eu usei muito, que é miopia. Rádio é extremamente eficiente, extremamente eficaz, e está na mão de muita gente. Muita gente escuta rádio. Uma fatura muito pouquinha, né? Não, mas fatura menos, porque hoje a verba está sendo dividida com mais meios. Agora, e também ele foi reposicionado. Nesse reposicionamento do rádio, o rádio ganhou uma posição menor. Mas não é menos importante. Ele, do ponto de vista de mix, ele acaba funcionando pra caramba. Não morre. Não o Highlander. Aí o Gilberto Gil diria, ou não, né? O Caetano diria, ou não. Vamos terminar aqui? Eu queria te fazer três ping-pongzinhos rápidos aqui. Já que você está mudando de vida, e você não pode falar muito da próxima, mas você pode falar das anteriores, o que foi a pior coisa que você fez na engenharia? Ter demorado de sair. O que foi a melhor coisa que você fez na engenharia? Ter feito vestibular e ter entrado em engenharia. Eu acho que isso me deu uma visão de comunicação que poucas pessoas têm. E o que foi a pior coisa que você fez na comunicação? Ah, eu fiz muita cagada. Fala uma. Não, não vou dizer uma só, não. Não vou dizer uma, não. Eu fiz muita cagada. Fiz muita cagada por inexperiência, fiz muita cagada por... Tem uma homérica que você possa contar, que já passou tanto tempo, você saiu... Puta, Bob, tem uma, mas eu não quero lembrar, não. Não? Porque é o seguinte, toda vez que eu lembro essa porra, demora pra todo mundo esquecer. E qual foi a coisa mais foda que você fez na publicidade? Ai, cara, ter passado esses 18 anos na DM9 foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. O Luzano ficou muito puto quando você falou que você ia sair. Rapaz, a gente é muito amigo. A gente é muito amigo. Então, é óbvio que quando dois caras que são muito amigos, estão acostumados a viver juntos, a viver objetivamente juntos diariamente há 18 anos, a conviver há 30 anos, eu sou amigo dele há 30 anos. Então, é óbvio que não é uma... E dois baianos, né? E dois baianos. Eu sou explosivo pra caramba. Ele também. Houve momentos de eu te amo, momentos de eu te odeio, momentos de choro, momentos de riso. O que eu acho que é bacana é que é o seguinte, nós temos uma amizade que é muito maior e que se mostrou muito maior até do que o próprio rompimento profissional. Que bom. E se a gente se encontrar aqui na Campus Party 2023, você vai ter 10 anos de Rede Globo, talvez? O que você gostaria que a gente tivesse... Se eu tivesse essa pergunta, o que foi a coisa mais foda? Eu sei que é futurologia pura. O que você quer fazer lá, cara? Filosoficamente falando, né? Eu quero contribuir com a possibilidade dessa marca e dessa companhia interferir com o país e com as pessoas. Contribuir com o crescimento do país e das pessoas. É isso aí. Eu acho que a Globo contribui pra caralho, eu quero contribuir com isso. Você vê que você tem um papel ali a adicionar no que ela já fez até hoje. Eu quero... Você falou em 2023. Eu quero olhar em 2023, olhar para os 10 anos passados e dizer eu deixei um legado, eu fiz algo relevante. Eu fiz diferença. Eu fiz diferença. Muito bem. Esse é o Sérgio Valente que faz diferença, né? Obrigado. Valeu, Sérgio. Obrigado. Foi ótimo. Desculpa mais uma vez o meu atraso.